Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Pra não gerar dúvida né, pra gente ver o tanto que a ferramenta é boa, isso aqui é uma serra sabre, ela corta alvenaria, ela corta madeira e ela corta ferro, mas que tipo de ferro ela corta? Vamos fazer um testezinho aqui só pra vocês verem, vou cortar logo uma viga aí, porque aí não fica a dúvida né pessoal, quem tiver dúvida se corta ou não, vai poder ver ó, eu cortando essa bichinha aqui ó, Vou começar aqui cortando logo uma viga aí de cara tá, vamos lá hein, vamos ver se corta mesmo. Tchau, tchau. Se alguém tem dúvida que a ferramenta é boa, Dá uma olhada aqui ó, olha a bitola disso, tá pessoal? Eu cortei usando uma ferramenta do Combo.